Tá ligado do sorriso Ronaldo não? Ai, todo mundo tá nem enxergando, seu viado Porra, tá de óculos, filha da puta É o bicho Os caralhado é nós Nós que tá no trilho Pibinote é o caralho Nós prefere é drocatiro Os caralhado é nós Nós que tá no trilho Pibinote é o caralho Nós prefere é drocatiro Porque o sorriso Ronaldo leva a vida perigosa Mas é nós que elas querem Passa, senta na piroca Então deixa fluir Que o perigo é prazeroso O moleque é bom de dedo Mas também fode gostoso Na treta ela senta Contraindo a pepeca Subindo, ela trava Regolando a pepeca Elas sabem que o sorriso Por menor não é de bobeira A joelha faz biqui Chupa, bebê Esvazia a mamadeira Na treta ela senta Contraindo a pepeca Subindo, ela trava Rebolando a pepeca Elas sabem que o sorriso Por menor não é de bobeira A joelha faz biqui Esvazia a mamadeira Os caralhado é nós Os caralhado é nós Nós preferem trocar tiro Porque o sorriso Ronaldo Leva a vida perigosa Mas é nós que elas querem Passa, senta na piroca Então deixa fluir Que o perigo é prazeroso O moleque é bom de dedo Mas também fode gostoso Na treta ela senta Contraindo a pepeca Subindo, ela trava Rebolando a pepeca Elas sabem que o sorriso Por menor não é de bobeira A joelha faz biqui Chupa, bebê Esvazia a mamadeira Na treta ela senta Contraindo a pepeca Subindo, ela trava Rebolando a pepeca Elas sabem que o sorriso Por menor não é de bobeira A joelha faz biqui Esvazia a mamadeira Subindo, subindo, subindo